Muito bem, programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Voltamos a conversar um pouquinho mais com o Padre Gustavo, o Marmentini e a Deise Rosa. Os dois estão falando para nós em relação aos sentimentos, já que acabamos de passar aí o feriado, né? Você foi lá, lembrou, etc. E como continua esse relacionamento pós essa passagem, que para uns é comercial, para outras é aquele toque especial de você estar próximo, onde viu a pessoa pela última vez. Esse relacionamento, Deise, de ver pela última vez, talvez o cemitério fica na memória, é aqui que eu estou acabando e só vou te encontrar na próxima encarnação. Como é que a gente vivencia esse sentimento? Ele lá e eu aqui. E de repente nós vamos nos encontrar aonde e quando? Como é que vive bem com isso? Na verdade, eu acho que é uma pergunta do ser humano desde sempre, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, enfim. E talvez essa incógnita durará ainda por todos sempre. Pois é. A gente tem questões realmente religiosas que nos acalmam o coração para algumas dúvidas, mas o que presenciamos é ali, ou uma cremação, ou um sepultamento e assim por diante. Muitas pessoas falam assim, Wilson, ah, mas eu não gosto de ir em velório, eu não gosto de ir no cemitério, não é o melhor lugar do mundo, não é o lugar que as pessoas são mais felizes do mundo e a gente sabe disso. E por que que geralmente nós não gostamos de estar lá? Porque também o ato de ir lá cuidar das pessoas que já faleceram é também lembrar, e é importante lembrar que nós somos finitos, né? E que, sim, o nosso destino, não sabemos a data nem quando, ele não é muito diferente de todas aquelas pessoas que estão ali. Eu talvez posso escolher se eu quero ir para este lugar, se eu quero ir na caixinha lá das cinzas, se eu quero estar enterrado no cemitério X, Y ou Z. Mas não temos a opção de não estarmos nesta condição de um dia falecermos. E isso causa uma angústia e uma falta de controle, né? Porque seria uma coisa que o ser humano adora saber o que vai fazer no dia de amanhã, depois de amanhã e depois e assim. Então a gente adora ter o controle. É por isso que falar de finitude causa uma angústia, uma ansiedade muito grande nas pessoas. Só que a ideia não é ficar preso na ansiedade, porque só morre uma vez. Um dia só que morre. Todos os outros dias a gente está vivo. Então, se você é dessas pessoas que estão perdendo o seu tempo, sempre pensando, mas vou morrer, mas vou morrer. Tá, mas antes de morrer você vai viver, criatura. Então vamos aproveitar e vamos viver, né? Para que a gente possa ter, pelo menos, quando chegar o seu dia, você fala assim, ai, mas viveu bem esse aí, né? E não ficou só esperando, porque realmente causa... É claro que essa despedida é muito difícil, porque o que acontece? A pessoa, ela deixa de estar aqui para passar a morar aqui. É para cá que de verdade vai. E aí, quando começa a viver aqui dentro, a gente... Qual é o primeiro dia do Wilson como alguém lutado? A partir do momento que existe a morte de alguém que a gente ama, é o primeiro dia da nossa vida sem aquela pessoa, que eu vou ter que me descobrir quem eu sou naquela ausência presente na minha história. E aí eu preciso me descobrir de novo. Ah, mas eu quero voltar à minha vida que eu tinha antes. Não dá. E por isso que é tão difícil, porque a gente quer voltar. E aí entra a saudade, né? É verdade. Só que é possível seguir e caminhar? É possível. Então, estar ali é difícil. Eu tenho que me deparar com essa ausência, eu tenho que me deparar com essa finitude de estar ali presente. Eu tenho que entender, e a gente não quer entender inicialmente, porque é muito difícil, que daqui passou para cá. E agora eu vou ter que reorganizar isso dentro de mim e vou ter que aprender algumas coisas. Então, quando a gente perde alguém, a gente não perde só a pessoa. Não. A gente perde a referência. A referência. Eu junto com essa pessoa, eu que eu fazia com isso, aquela música que a gente escutava, aquilo que a gente fazia. Então, eu, mãe, que ia lá e fazia aquela comida X, agora aquela comida X, aquela pessoa não vai mais estar comendo, então eu vou ter que fazer outras coisas. Eu que era a amiga, eu que era a esposa, eu que era. Então, os meus vários papéis morrem junto. E aí eu preciso redescobrir novos papéis dentro de mim, porque eu ainda estou viva. E aí eu vivo por mim e pela pessoa que não está mais. E é claro que isso é passos de formiguinha, não é uma coisa simples, é o seguir diário. Deise, é possível ser feliz ainda, mesmo nessa dor tão intensa? Eu já diria que, assim, a nossa sociedade também ensina a felicidade de uma forma errada. Eu vou ser feliz o dia que eu casar. Mentira, vai nada. Não vou ser feliz quando eu casar, porque vai ter hora que eu vou querer dar uma enforcadinha no outro. Né, Wilson? Não, 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 não. Estou mentindo? Não estou. Então, a gente acha assim, eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Você vai ser feliz, mas vai ter momentos depois que vai voltar a tristeza. Então, as emoções, elas vêm e vão. Então, a gente tem bons momentos agradáveis e felizes, a gente tem momentos tristes. E, da mesma maneira que eu sei que a alegria vem e vai, eu também entendo que a tristeza também não fica para sempre. Com certeza. A saudade, sim, ela fica ali, ela vai ficando em um lugarzinho, então ela fica, mas a gente vai convivendo com isso. Então, as pessoas perguntam assim, Deise, eu não sei superar. Não é superar, a palavra está errada é superar. Como é que eu vou dizer para você e superar? A gente não superar, a gente aprende a conviver na ausência que ela é presente na nossa história. Padre, baseado nisso que essa menina falou, se eu não interromper, ela vai deixar nós dois aqui olhando para ela. Nós ficamos olhando. Você viu? Nós vamos ficar olhando, é terrível. E fala bem, né? Nossa, ela fala, ela teve um curso de oratória assim fantástica. Quando ela disse, Padre, essa perda, e nós estamos falando de fé justamente, o que ela falou é uma grande verdade. Eu e a Lila perdemos um filho de 18 anos. Naquele momento, houve uma revolta. Você tem um Deus que vem e diz para você, olha, tudo é lindo, aquele momento não foi lindo, mas ele não ensinou isso para mim, nem para ela. Como que eu vou, eu fiquei com raiva, como que eu vou reativar para viver bem, como ela diz, com o que eu passei, e poder ter a fé novamente vivenciada? É, a primeira questão, que a gente olha na dinâmica da fé, é a gente entender aquilo que eu falava no início, que quando a gente se coloca nessa situação, não é o fim. Mas o ente querido, ele fez essa passagem. Às vezes as pessoas pedem assim, ah, Padre, mas alguém voltou de lá para dizer? Voltou. Jesus Cristo ressuscitou, por amor a cada um de nós, e abre as portas da eternidade. Houve um silêncio na igreja, de quando o Dom Mora era vivo, ele fez essa pergunta. Vocês aqui, três mil pessoas, não sei se vocês estavam, pode mencionar, pode mencionar alguém que voltou depois da morte, foi aquele silêncio, o homem ficou bravo. Não, mas tem isso que fala que não. É, mas ele ficou bravo, falou, e viu, e Jesus? É isso mesmo. Aí ficou tudo num lugar de tacho, mas continua. É, nesse sentido, mostrando que é um momento que nós damos um tempo, entende? Um tempo ali onde nós vamos, mais cedo ou mais tarde, todos nos encontrarmos no reino dos céus. Nós estamos aqui como uma criança, ela é gestada no útero de sua mãe, nós também aqui estamos sendo gestados, mais cedo ou mais tarde, a gente vai fazer essa passagem para junto do Senhor. E da forma com que a gente vai fazer ou não, como a Deide falava, a gente tem que ir levando, e tem que ir junto com o outro, com os sentimentos do outro, mas fazendo com que isso também me construa a partir do meu livre-arbítrio uma pessoa melhor, certo? Então, assim, Deus abre essas portas da eternidade para nós, nós entendemos que ele fez a sua Páscoa da Ressurreição, nós mais cedo ou mais tarde, ninguém escapa, vamos realizar a nossa também. E o que ajuda isso, ajuda a gente nesses momentos, é também a gente pensar, como a Deide falava, pensar na morte. Se fosse para hoje, nesse momento, eu fazia a minha passagem, como é que estaria o Padre Gustavo espiritualmente, como é que estaria o Padre Gustavo dentro da família, na comunidade, no relacionamento, será que o que esteve ao meu alcance, eu fiz, eu realizei, não fiquei deixando para frente, ah, quando isso, quando aquilo, será que eu realmente, eu fiz, busquei vivenciar a palavra de Deus, o Evangelho, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um sacerdote melhor, não poupei esforços para isso, então isso vai também, ao mesmo tempo, acalentando o nosso coração, porque no momento, a gente, quando aconteça com a gente, com o ente querido, a gente vai, aos poucos, ele vai reconstruindo, não que não vai vir, ah, Padre, mas o Senhor fala isso, porque não aconteceu com você, óbvio que o dia que acontecer, com certeza, vai ter também, um momento de angústia, vai ter esse momento, de questionamento, porque ele faz parte, mas a partir da fé, a partir dos passos, que a gente vai dando, nós vamos vendo, que esse Deus, ele é muito maior, vamos vendo, que esse Deus, ele nos amou, e a única coisa que ele quer, é a nossa salvação, é a nossa felicidade, seja aqui, e posteriormente, na nossa ressurreição, junto dele, então isso tudo vai, auxiliando, isso tudo vai, ajudando, mas não é uma coisa assim, simplesmente, naquele momento, é algo que também, a gente deve rezar, e ir nos preparando, o grande tabu, que a gente tem, dentro da sociedade, e até mesmo, nas famílias cristãs, também, até mesmo com relação a fé, às vezes não se fala da morte, às vezes não se reflete, a morte, seja com criança, adolescente, adulto, jovem, seja o que for, não, Deus livre, não pode, deixa lá, como o momento que acontecer, só que, desde que o momento que acontece, daí, aí, desestabiliza emocionalmente, a fé, também, tudo, e tal, mas, que a morte, para diante dos olhos, de Deus mesmo, ela não é de todo ruim, porque a partir desse momento, da morte, ou seja, da passagem deste mundo, para junto de Deus, lá nós vamos ter, a plenitude da eternidade, o gozo eterno junto do Senhor, então, aos olhos do Senhor, é bom a morte dos seus fiéis, um pouco nesse sentido, só que a gente não, a gente vai colocando, e daí eu digo uma questão também social, de apegos nossos, materiais, e tantas coisas neste mundo, e a gente não consegue, às vezes, exercitar a nossa fé, para algo que vai além, que é justamente essa ressurreição, e uma vivência boa, com o nosso irmão, com a nossa irmã, dentro da nossa casa, eu gosto muito, de visitar o cemitério, às vezes, quando eu vou, na cidade, alguma coisa, passo para o cemitério, vai lá, dá uma passeada, dá uma olhada, e tal, então, isso eu acredito, que auxilia, e ajuda, e a gente reza ali também, reflete, a nossa vida, e lembra dos entes queridos, das pessoas que foram, e pela nossa fé, sabemos que, eles viveram pela fé, somos convidados, a viver pela fé, e construirmos o reino dos céus, não somente, a quando lá chegarmos, mas aqui também, nas nossas atitudes, construirmos, nos nossos relacionamentos, e aí nós vamos, aos poucos, nos preparando, para o luto, e até para a nossa passagem também. Para a nossa passagem também. Pátria, o assunto realmente vai longe, você viu o quanto tempo, nós estamos conversando, eu gostaria que você dissesse, para os nossos telespectadores, uma mensagem, em relação, vive o momento, como se fosse o único, para que a gente possa viver bem, por favor. queridos irmãos, que nos acompanhem, eu gostaria de falar justamente, do coração de você, principalmente que, ainda se encontra, enlutado, pela perda de um ente querido, que, aquilo tudo que você passou, com o seu irmão, com a sua irmã, que passou com esse ente querido, que você possa, de uma forma muito especial, levar dentro do seu coração, mas saber, que nós vamos nos encontrar todos, juntos um dia, no reino dos céus, reze a Deus, para que ele dê, o entendimento também, reze a Deus, para que essa ansiedade, cada vez, vá aos poucos, passando, dentro do seu coração, e você possa, transmitir isso na sua vida, no seu dia a dia, com uma forma, de amor, com uma forma, de entrega também, ao seu próximo. Perfeito, suas considerações, em relação, um dia nós vamos trazer, além do psicólogo, vamos trazer um médico também, e vamos fazer, um programa inteiro, né? Por favor, faça suas considerações. O contrário de morte, não é vida. Ah, não é vida? Não é. Tá bom, nem Floyd explica, o contrário de morte, não é vida. O contrário de morte, é nascimento. Não existe, o contrário de vida. Tá bom. Vida, é o que existe, do nascimento, até a morte. E é isso que eu desejo. Que independente, das nossas dores, que a gente possa olhar, para esta vida, né? A raiva, como você falou, é algo que é natural. Ah, não tem a dor. A tristeza, a inveja, a inveja do que? Daqueles que não estão passando por isso. A raiva de quem? De quem está falando algumas coisas. A tristeza. Então, o luto, ele não é só o sentimento de tristeza, ele é associado com outras coisas também, com a memória, falta de memória. Enfim, ele vem dotado de muitas coisas, inclusive, da vida. Da vida. Que não abandona. Então, independente da dor, que quem está em casa está passando, e que talvez mexe nos finados, e aí essa vida precisa continuar, que a gente possa, o que é que me traz bem-estar, não é nem felicidade, é bem-estar. Brincar com o cachorro, comer aquela comida, procure essas coisas que vão te aguentando, né? Essa sobrevivência que é o dia após o outro. viver não é fácil, mas também a gente não precisa ser a coisa mais difícil do mundo. Ele pode ser leve quando a gente busca achar amor naquilo que está ao nosso redor. O luto só dói porque o luto é o preço do amor. Que bom que eu pude amar. Que bom. Por isso que dói e por isso que deixa saudade. Se eu não tivesse amado, era insignificante. Então, que bom. Então, eu nunca mais vou amar ninguém. Não. Que a gente possa amar mais e mais pessoas. Vamos sofrer o dia que elas não estiverem aqui? Vamos. Mas vamos ter a grande memória de ter vivido o amor. E você não é psicóloga, você é uma filósofa. Deus me livre, está louco. Obrigado. Deus abençoe você. Pátria, primeira vez, voltará outras vezes. Obrigado pelo convite. Felicidades a você. Tenha certeza, os nossos telespectadores são muito especiais e eles estão entendendo porque nós estamos falando sobre isso. Passou? Passou, mas nós continuamos. Isso mesmo. Obrigado, gente. Felicidades a vocês. Obrigado. Eu e a Lilia e toda a equipe agradecemos e queremos que vocês sejam muito felizes. Obrigada. Ah, Lilia, você tem um recadinho para nós? Pois é, Wilson, que fique essa frase para todos os nossos telespectadores desse sábado gostoso pela manhã, né? Que bom que a gente amou, né? Que bom que a gente amou. E, falando nisso, eu quero dar um recadinho super 10 mais doutor face para vocês. Estética facial e corporal, realçando o que há de mais belo em você. Então, você vai conferir nesse VT o que o doutor face tem a te oferecer. Confira aí, então, com a gente. Fala, galera. Eu sou o doutor André. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho sobre harmonização corporal, aonde a gente combina várias técnicas para melhorar o aspecto do glúteo, tratar a flacidez, celulite, gordura localizada e aumento da massa magra. Muito bem, gente. Agora eu recebo com muito carinho, mas muito carinho mesmo, a doutora Juliana Deobem. Ela que é dentista e vem nos falar de um assunto bastante interessante, como o sorriso pode afetar a autoestima da mulher. Bom dia, um prazer recebê-la nesse sábado gostoso. Bom dia, Lilia. Muito feliz de estar aqui com você, falando desse assunto tão importante para nós, mulheres. Ainda mais o sorriso, né? Eu acho que o sorriso é tudo, né? O sorriso, ele acalma, o sorriso, ele encanta, ele embeleza, ele deixa a gente bem, né? Uma pessoa carrancuda, sempre de mal com a vida, ela não acrescenta, não soma. Então, isso faz parte da sua profissão. Parabéns por escolher essa profissão, né? Muito obrigada. Eu acho que é por isso que você vive sorrindo, né? Nossa, é gostoso de conversar. Desde o dia que eu a conheci, nossa, eu falei, que pessoa encantadora. É tão bom quando você conversa com uma pessoa que vive sorrindo, que fala sorrindo. Eu sou muito grata a Deus por esse... Foi um prazer enorme conhecer você. Eu que agradeço, Lilia, porque eu digo que a odontologia é um dom que Deus me deu desde pequenininha, só que ele pensava em ser dentista. Então, assim, ele me deu um dom especial de cuidar do que é mais bonito nas pessoas, né? Que é a expressão da felicidade. Então, eu sou muito feliz. Não importa a idade, né? Desde do bebê... O sorriso encanta, né? Nossa, o sorriso é demais. Mas como que o sorriso pode afetar, então, a autoestima da mulher? Não só da mulher, né? De todos, né? O sorriso, quando a gente pensa no lado feminino, ele é muito importante... Ah, tem uma diferença de um masculino e um feminino. Olha, a gente não pensa assim. A expressão do sorriso, ela é muito diferente no homem e na mulher. E quando a gente pensa na mulher, a gente tem que lembrar que hoje a mulher tem jornada dupla, tripla, né? Ela cuida dela, que muitas vezes fica lá para o final. Ela cuida do trabalho, ela cuida do esposo, dos filhos, muitas vezes de pais que estão doentes ou parentes que estão doentes. E essa mulher se deixa lá para o último momento, né? E os estudos já mostram que quando a mulher cuida do seu sorriso, da sua saúde, ela tem capacidade de se sentir melhor, cuidar melhor dos seus, consegue melhores promoções de trabalho, consegue ter um maior rendimento no trabalho e um maior equilíbrio emocional para cuidar da casa e de todas as funções. Então, a autoestima feminina, ela é muito ligada a essa sensação de bem-estar, né? Então, não só a questão estética, mas estar bem da parte em relação à saúde mesmo, né? Nós temos, por exemplo, mulheres que sofreram mutilações dentárias, né? Relatos de vários pacientes que passaram pela mesma situação. Doutora, eu ganhei de presente a extração de todos os dentes para não dar trabalho para o meu marido quando eu casasse. Eu ganhei de presente. de presente de grego, né? Então, essas mulheres, elas têm uma retração emocional muito grande. A gente conhece pessoas que tiram foto e nunca sorriam, né? Porque elas têm vergonha. E, às vezes, geram na outra pessoa uma sensação, nossa, aquela pessoa está sempre carrancuda, ela é muito fechada. Na verdade, não, ela está envergonhada. Então, liberar essa possibilidade de sorrir espontaneamente traz uma mudança de vida completa. lá na clínica, a gente presenteia essas mulheres que sofreram esse trauma. No final das sessões, elas ganham uma sessão de fotos, maquiagem, para que elas entendam que a vida mudou. E o valor de um sorriso, né? O sorriso transforma tudo. Então, a gente tem esse cuidado de gerar um bem-estar integral, né? Não é só deixar bonito. Aquela mudança de sorriso muda tudo. E isso é muito importante. Gente, é interessante a gente esclarecer aqui que hoje a odontologia, ela evoluiu muito, gente. Então, para você arrumar seus dentes, ter seus dentes, é muito fácil e o custo está cada vez menor, né? Pelo valor de um sorriso, gente, não tem dinheiro que pague, né? A tecnologia, ela trouxe facilidades. Tanto de tempo, porque hoje a gente sabe que a mulher, ela não tem o tempo que ela tinha, muitas vezes, antigamente. Então, por exemplo, às vezes eu preciso atender essa mulher no sábado, no domingo, porque é o único dia que ela tem para estar no atendimento. Às vezes, ela consegue a despesa do trabalho de uma manhã e eu preciso fazer tudo naquela manhã. Então, a gente associa a tecnologia para deixar mais rápido e para que ela não tenha que repetir. Nós somos muito preocupados em fazer uma única vez, porque a repetição, voltar para fazer um trabalho que já foi feito para o paciente, para a paciente que tem uma jornada apertada, é muito complicado. Ela já investiu tempo e dinheiro para fazer uma vez, aí eu tenho que repetir. Então, aquilo gera um desgaste também emocional grande. Então, a gente tem que ter essa compreensão também do tempo da mulher que hoje é outro, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa evolução. Então, quais os tratamentos odontológicos que podem ser indicados para melhorar o sorriso feminino, né? Com toda essa evolução e hoje a clínica lá oferece tudo isso, né? Sim. As mulheres hoje escutam falar mais de harmonização facial, por exemplo. É um tema bem alto. Mas lá na clínica a gente tem o diferencial de não fazer harmonização facial pura. É a harmonização oro-facial. Oro-facial. Isso, porque a gente associa toda mulher que nos procura para a harmonização facial, ela passa por uma avaliação dentária porque é muito comum às vezes a mulher achar que um simples preenchimento, um botox, vai amenizar todas as rugas. E muitas vezes o problema está interno porque perdeu a altura de dentes e aí você preenche, preenche, preenche e não consegue o resultado que aquela mulher espera porque falta a estrutura interna. Então, a gente sempre associa a harmonização facial com o dentário. Algumas precisam, outras não, mas a avaliação ela está sempre sendo feita. É porque isso é saber sorrir, né? Aprender a sorrir. Porque o sorrir, gente, o sorrir não é fácil, né? Não, ele tem que ser espontâneo. Eu sou uma pessoa assim que eu faço, eu sou assim, magrinha, porque eu vivo sorrindo, eu acordo sorrindo. Então, é de mim. Mas tem gente que como é difícil a pessoa sorrir, nem porque ela não esteja feliz, mas porque deve ter algumas próteses que ficam frouxas ao longo do tempo. Então, a mulher tem vergonha de sorrir, aquela prótese movimentar. Por exemplo, um simples clareamento já dá uma grande diferença no sorriso. Uma limpeza bem feita. Você vê pelas fotos, né? Nossa, as fotos diz tudo. As pessoas, às vezes, têm a falsa sensação de que para melhorar o sorriso vão ter que fazer algo muito arrojado. Muito arrojado, muito caro e hoje está tão acessível. Exatamente. Uma troca de resina que está escurecida, rápido, e um dia resolve. Já muda o sorriso. Então, nem sempre eu preciso ir lá fazer uma faceta, fazer uma grande mudança. pequenas alterações já dão um grande resultado. Entende? Então, para quem está nos assistindo, de repente, precisa fazer e agora pensa assim, meu Deus, nós estamos em novembro, chegando o final de ano. Será que dá tempo ainda da pessoa fazer algum tipo de tratamento para melhorar o sorriso, para melhorar a cor dos dentes, clareamento? O que dá para fazer ainda agora, nesse final de ano gostoso que está chegando? Esse final de ano vai ser muito especial porque é um ano sem máscaras, né? Um ano sem máscaras. Passamos as últimas celebrações com um sorriso escondido ou nem convivendo com quem nós amamos. Então, eu acho que é um ano de celebrar a vida. É verdade. A mulher gosta de estar maquiada, de passar um batom e esse ano vai ser o ano dessa libertação, né? Então, a gente ainda consegue, se começar agora em novembro, fazer todos os tratamentos estéticos, que pode ser uma simples limpeza, pode ser um clareamento, uma troca de resina, uma troca de prótese. A gente ainda tem tempo para isso, para passar um final de ano mais alegre. Nossa, principalmente você que vai para a praia, vai se bronzear, já pensou aqueles dentes branquinhos, é outra coisa, né? A gente vê, a gente acompanha, né? O antes e depois é maravilhoso. É. Mas agora, aonde encontrar você? Por exemplo, eu estou, tem vários telespectadores nos assistindo, onde encontrar? Fala um pouco da clínica. Isso, a clínica fica na Rua Vitória, 1768. Nós temos um Instagram também. um espaço maravilhoso, tem imagens aí para você conferir a clínica dela que é maravilhosa e super aconchegante. Ela trata você como uma princesa. Eu lembro o primeiro dia que eu fui com o Ilso lá, nossa, que gostoso. Nós temos muita preocupação do atendimento personalizado, né, Líria? Até o Ilso está lá com você. Isso, desde o começo. E eu gosto de reforçar que a nossa filosofia não é expor o paciente. Muitas mulheres têm medo de procurar o dentista porque elas têm medo de serem expostas. É verdade. Se as pessoas entrarem no nosso Instagram, não tem nenhuma foto Isso, é preservar aquele momento de intimidade. Então, vocês não vão encontrar um catálogo de antes e depois nas associações sociais. Eu gostaria que mostrasse ela já sorrindo com os dentes maravilhosos. Isso, algumas pedem. Mas o antes e o depois comprometem, né? Algumas pedem o depois. Ah, doutora, ficou tão bonito. Pode postar? Podemos postar. Mas elas podem ficar tranquilas que nós não fazemos esse tipo de exposição porque eu acho que é um respeito àquele momento de intimidade da paciente que foi nos procurar por saúde, né, por acolhimento. Gente, sempre gostoso conversar com essa pessoa. Maravilhosa, né? Então, você que tem algum tipo de problema dental, faça o seguinte, procure a clínica que você vai ser muito bem atendido. Obrigada pela participação. Volte sempre, né? Sempre você que está aqui com a gente, né? Parceiro aqui do Gente que Faz. Muito obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço, Lili. Um grande abraço a todos. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com a gente que faz que você só vê aqui pela sua TV Tarobá. Então, não saia daí, não. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.